Olá pessoal, hoje é 1º de abril, dia da mentira, e para comemorar essa data em que o pessoal gosta de ficar pregando peça nos outros, nós vamos juntar aqui hoje para vocês verem algumas trollagens que já foram feitas envolvendo os juventus. Tem umas coisas aí, algumas até para acreditar, mas outras não. Se liga aí e vamos ver o que a gente separou para vocês hoje, vamos ver. A gente começa com essa notícia que saiu no site Diário de Barrelas em 2010. Segundo esse site, o Juventus estava de saída da Moca, transferindo sua sede para a Vila Olímpia, e essa medida seria tomada para modernizar o clube, para buscar novos parceiros comerciais. E aí, você acha que isso era factível? Você acha que fazia sentido? Na época, muita gente caiu nessa pegadinha. O site Diário de Barrelas é intitulado o terceiro maior jornal da cidade de Barrelas, é fictício, é um site de humor, ainda existe até hoje, publica notícias como essa, publica notícias como a da mulher mais jovem do Brasil que nasceu em Minas Gerais, esse humor nonsense que eu acho muito divertido. No Campeonato Paulista de 2004, os Juventus e Corinthians brigavam contra o rebaixamento. A decisão ficou para a última rodada e os Juventus precisavam ganhar do São Paulo para evitar a queda. Se o São Paulo ganhasse, o Corinthians estaria a salvo, e com dois gols do grafite, o São Paulo ganhou rebaixando os Juventus. Dez anos depois, a página do Facebook Juventino Moca, tocada por torcedores juventinos e que tratam o futebol de uma maneira bem-humorada, espalhou um boato de que o grafite, o algoz juventino daquela tarde, estaria sendo contratado pelos Juventus. Na pressa de dar o furo de reportagem, alguns veículos de imprensa deram a notícia sem apurar devidamente o fato. Algumas não desmentiram até hoje, e o grafite, é claro, nunca foi contratado pelos Juventus. Em 2017, o Juventino Moca aprontou de novo. Dessa vez, a brincadeira envolveu Ibrahimovic, e a publicação dizia que o clube da Moca estava desistindo de contratar o craque sueco, porque ninguém entendia o que ele falava. Como dessa vez a zoeira estava muito na cara, a imprensa não foi trollada. E é claro que a gente não pode deixar de falar aqui, da câmera escondida que foi filmada no Juventus, na sede social, que teve a participação do genial Ivo Holanda. Nessa brincadeira, o Ivo Holanda se disfarçava dentro da máquina de refrigerante, e aí a pessoa que vinha tentar comprar um refresco não conseguia, a máquina engolia o dinheiro, o Ivo Holanda ficava com ele, e depois, na maior cara de pau, saía da máquina, mostrava o dinheiro ali para a vítima, que, claro, ficava brava, e aí o Ivo Holanda acabava apanhando. O vídeo completo dessa brincadeira, você pode ver no canal oficial das câmeras escondidas do programa Silvio Santos, o link está aqui na descrição do vídeo. Ibrahimovic na Moca, você acha que isso aconteceria? E essa câmera escondida, hein? Hum, tem uma cara de armada, você não acha, não? E essa história de o Juventus mudar para a Vila Olímpia? Aconteceria isso um dia? Será que essa mentira tem um fundo de verdade? Também não, né? Acho que não. Mas deixa seu comentário aí, vamos ver se algum de vocês cairia em alguma dessas peças que foram pregadas aí. Curtam o vídeo e compartilhem. A gente se vê na próxima. Até mais. Só falando a verdade aqui, hein? Tchau. Tchau.